Bom, o Vasco encerra a preparação, a preparação não, a participação no Campeonato Brasileiro contra o Lanterna e já rebaixado Cuiabá na Arena Pantanal. O time está ali em décimo lugar na classificação, já está garantido na Copa Sul-Americana e se conseguir terminar em nono, vai ser bom negócio pensando na Copa do Brasil do ano que vem, porque os nove primeiros do Brasileirão entram direto na terceira fase. A equipe fez o último treino agora há pouco e embarca ainda hoje para... Andando para geral, Paulo Henrique e Piton já entram de férias. Alguns jogadores que não estão sendo relacionados podem também antecipadamente entrar de férias ou mesmo nem continuar no clube para o ano que vem. Alguns atletas vêm perdendo espaço. Três já foram embora, a gente lembra, a Rojas, Galdames e também o Rossi. Alguns outros não têm sido utilizados por opção técnica, o caso do Emerson, Rodrigues e também o Jean David. Esses dois, o Vasco vai avaliar o caso e não será surpresa se o Emerson for emprestado ou o Vasco tentar uma negociação. Aliás, falando em negociação, o Matheus Carvalho, volante que o Vasco pagou 3 milhões de reais ao Náutico, vem despertando interesse de outros clubes. Então, o Matheus Carvalho pode ser negociado na próxima janela. Aliás, não só ele, Lucas Piton também, assim como o Rayan. São três jogadores valorizados no mercado e com chances do Vasco fazer um dinheiro. A Fiorentina tem observado muito de perto, aliás, há algum tempo, como os europeus observam os garotos da base. O Rayan é um destaque como jogador da base e ele vem sendo monitorado. Bom, Fábio, então se o Vasco vender o Rayan para a Fiorentina, como é que fica aquela dívida com o Tayro Arruda do Botafogo? O Vasco vai compor, vai ter que pagar. Não tem como embutir uma dívida com outro clube. Obviamente, se a negociação avançar com o grupo Eagle, do John Texel, aí essa dívida vai junto para o grupo Eagle. Mas não é o caso se o Rayan for negociado com a Fiorentina. Piton facilita para ele o fato de ter a dupla cidadania. Aliás, falando no Piton, lembrei do Vitor Luiz, que não tem ficado no banco. E a tendência é que ele não fique no Vasco no ano que vem. O Kehler tem ficado no banco, mas não vai ficar também para o ano que vem. O Vasco tem o interesse de trazer um outro goleiro, mas dar uma sequência maior ao Felipe Gabriel, que é muito bom goleiro, sempre subindo etapas dentro das categorias de base. No Sub-15 jogava no Sub-17, no Sub-17 jogava no Sub-20. E é um goleiro de muito potencial e futuro. Então, o Vasco ia dar sequência para ele. Lembrando que o Léo Jardim também não dá espaço. Quando é que o Léo Jardim se machucou, foi suspenso? Então, é difícil também jogar no gol do Vasco. O Léo Jardim, para mim, a gente está bem servido. Aliás, para o ano que vem, escreve aqui nos comentários quais são as posições que você identifica que precisariam de reforços. Lateral direita, se encontrasse um lateral que conseguisse apoiar e marcar com a mesma eficácia, poderia ser. Um quarto zagueiro, e deixaria o Léo como reserva? Pode ser. O Léo tem contrato com o Vasco. O Maicon tem contrato com o Vasco. Já são duas reservas. E não são ruins, não, hein? Na boa. Temos que pensar no elenco. Capasso volta e fica. Essa é uma outra questão. Não é o Orediano, não. Isso aí vai ser comprado. Se o Piton sair, aí tem que buscar o lateral esquerdo. Sem dúvida nenhuma, porque o Leandrinho acha que dá verde para a função. Mas, assim, mesmo com o Piton ficando, o Vasco tem que buscar um outro jogador, porque o Leandrinho é um jogador selecionável. Então, tem que pensar nisso, né? E o próprio Piton pode ser convocado. Meio campo, Gumoura, Paulinho, Jair. Bom meio campo. Ou traz um 5, o Gumoura vem para a reserva. Ah, mas o Cocão saindo. Tem um esforço. Jair e Paulinho voltando. Zero problema. Coutinho. Fechar o meio campo com 4. Maxime. Opções, né? Já estamos falando de opção. Será que o Souza continua para o ano que vem? Ele tem contrato com o Vasco também até dezembro do ano que vem. Na frente, um reserva para o Verrete? Ou um jogador para disputar a vaga com o Verrete? Paia fica. Cabe no orçamento? Hoje não cabe. Mas tem contrato até o meio do ano. Como é que você vai compor essa saída do Paia para o ano que vem? A Edson volta. Aliás, no meio campo, o Estrela volta também como reforço para o ano que vem. O David só no meio do ano. Por isso que eu normalmente, gente, até não cito o David, porque o David é só para o meio do ano. Eu estou contabilizando que ele volta já em janeiro. Para fazer pré-temporada e tal. Já pensando nas competições. O Vasco terá Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. São as competições do Vasco no ano que vem. Mas tudo vai passar pelo treinador, que eu vou falar já já. Bom, falar de treinador. Pedro Caixinha é um nome que agrada muito ao presidente Pedrinho, assim como o Paulo Pesolano, que foi demitido, o Real Valladolid. Renato Gaúcho, que está para sair do Grêmio, também. São três nomes que o Vasco observa. Ah, mas o Diniz pode sair do Cruzeiro. O mercado vai mexer muito nessa reta final de ano. Dezembro vai ser movimentado. Mas, segundo eu apurei ontem, com uma pessoa ligada ao Vasco, a pessoa me disse o seguinte. Olha, o desejo do Pedrinho é o quanto antes, agora, já final de campeonato, já anunciar o novo treinador, porque ele precisa participar da montagem do elenco também. Então, assim, todas essas peças que eu falei, quem sai, quem fica, isso vai passar também pelo treinador, pelo modelo de jogo do treinador. Então, a escolha vai se dar o quanto antes. E o Vasco está observando essa escolha dos nomes, com perfil de jogo, dentro do seu orçamento. E o quanto antes o Pedrinho quer anunciar. Ah, Fábio, mas e o investidor? O Evangelos Marinax, que segue negociando. Evangelos Marinax, o grego, o André Randrizane. Quem está mais à frente, cara? O quem eu conversei ontem, uma pessoa muito importante, me disse o seguinte. Os dois em par de igualdade, trocando documentos. As diligências vão começar em breve. Reuniões presenciais também, mas é algo que ainda vai levar tempo. Esses dois estão avançados no processo, mas cada um numa direção. E não se falou ainda em valor. Isso é fundamental você saber, torcedor. Ainda não foi falado nada sobre valor. Quanto o Vasco quer, quanto o Vasco exige para assinar o contrato, para reformar o CT, para investir, projeto esportivo. Está se tocando ou trocando documentos para mostrar a atual situação, o cenário da Vastagama SAF, as dívidas que existem, o contrato atual da 777, que não será o novo contrato, mas para que tenha base. Nós firmamos assim, assim nós não queremos. E aí começam a discutir depois, numa segunda etapa, como será a confecção desse contrato. É um processo que ainda vai levar algum tempo. Chegou, deixou o like, comentou, compartilhou. Então vamos embora, se inscreve no nosso canal e vamos juntos. Vamos juntos em meio-dia na Conta KTO. Eu, você e o Rei Klaus, para a gente bater muito papo. Zoar, reta final, final de temporada e o mercado da bola vai aquecer muito. A partir de segunda-feira, muitas notícias de mercado da bola. Agora cuidado, torcedor. Cuidado quando você observar algumas contratações, porque tem por aí muita gente chutando. E não é o Neymar que está aqui atrás não, porque esse aí sabe muito de bola. Mas tem gente chutando, a bota está indo longe, longe. Um grande abraço e até mais tarde. Bora falar agora sobre o volante Allen, um dos reforços mais importantes na teoria do Botafogo. Mas a prática é bem diferente. Jogador de 33 anos de idade, com passagens por Napoli, Everton, entre outros, não conseguiu decolar. Foram só 12 aparições com uma assistência dos 12 jogos. O Allen só foi titular duas vezes do Botafogo. A última delas no Longinco, 11 de agosto. Até por isso existe uma chance real de o Allen não permanecer para o próximo ano, apesar de seu contrato só se encerrar em dezembro de 2026, quando ele decidiu voltar ao Brasil depois de bastante tempo. Ele imaginava ser titular ou peça preponderante. Mas no Botafogo de Marlon Freitas e Gregory, ele quase nunca é lembrado. Nos últimos seis jogos, por exemplo, eu falei cinco, mas nos últimos seis jogos, ele só atuou por um minuto na final da Libertadores da América contra o Galo. Só para completar, o Allen já se declarou em outro momento torcedor do Vasco. Chegou a ser especulado como possível reforço Cruz Maltino. Entrei em contato com o diretor do clube e perguntei se o Vasco procurou, se existe alguma chance. A resposta desse dirigente Cruz Maltino abre aspas, hoje a possibilidade de o Allen pintar no Vasco é baixa. A gente já sabe que ele pode sair do Botafogo de fato, mas nem abrimos negociações. Vamos falar sobre modelo de proposta preparado pelo Evangelos Marinax, o bilionário grigo que, por conta de toda a movimentação na internet, tem demonstrado aí o favorito do torcedor em adquirir a SAF Cruz Maltina. E o mesmo também está encantado, admirado com o que está acontecendo com a movimentação em relação à invasão nas redes sociais do Evangelos Marinax. Tudo o que aconteceu no último jogo também, a movimentação da torcida do lado de fora, a bandeira da Grécia, enfim. Há uma expectativa muito grande em torno dessa situação. E o modelo de proposta que o grigo vem buscando apresentar é o seguinte, o empresário deseja incluir na oferta a reforma de São Januário e a modernização do CT Moacir Barbosa. A ideia é usar um modelo semelhante ao da proposta do Nottingham Forest, que ampliará o seu estádio para mais de 50 mil torcedores e modernizou o seu centro de treinamento com uma estrutura de primeiro mundo. Ou seja, o objetivo do Marinax é facilitar também essa modernização de São Januário, facilitar a ampliação e a reforma do estádio, inclusive a modernização do CT Moacir Barbosa. O projeto é ambicioso, o projeto é milionário também do investimento no CT para utilizar tanto para a formação das categorias de base do futebol feminino, uma ampla estrutura e uma estrutura qualificada para os jogadores também do time profissional. A gente sabe que quando um jogador de ponta vem para um clube, ele pensa em toda a estrutura, ele busca o melhor lugar para poder trabalhar. Então isso, além de valorizar a marca, além de chamar a atenção para o cenário mundial, é importante também essa valorização e esse objetivo aí do Marinax em relação à modernização do CT e a reforma e ampliação de São Januário. O grego está encantado com o Vasco. A história do navegador se assemelha à de Marinax. O seu pai e ele também trabalham no ramo marítimo. Ele herdou do seu pai todas as empresas do ramo marítimo. Outra situação que chamou a atenção do europeu é a luta do gigante contra o preconceito racial e social, causa que Marinax apoia fervorosamente. Inclusive, o Marinax recebeu premiações. É um camarada ativo em questões sociais. Então é interessante demais. Isso chama a atenção do grego. Para finalizar, a paixão da torcida vascaína e a invasão nas redes sociais mexeram com o coração do magnata e seu filho, Mitildes Marinax. Vale ressaltar que nenhuma proposta oficial ainda chegou ao Vasco. Mas existe o interesse do grego e a proposta está sendo preparada de acordo com as informações. Inclusive, notícias apuradas pelos nossos amigos. Faz um belíssimo trabalho nas apurações na torcida vascaína. Trouxe essa notícia sobre proposta do Evangelos Marinac já sendo preparada. Essa semana, inclusive, um representante do empresário está no Brasil para poder ter reuniões, para poder apresentar essa proposta formal. A gente está de olho, a gente segue de olho em toda essa movimentação para trazer a atualização para você, torcedor Cruz Maltino. E vamos aqui agora à grande notícia do dia. É um acordo que o Vasco fechou. Isso também ajuda e contribui na valorização para a venda da Vasco SAF. Porque o negócio é o seguinte. O Vasco fecha acordo para sanar questões de dívidas trabalhistas no clube. Segundo informações, é que Pedrinho e o Carlos Amodeu estão próximos de formalizar o que pode ser considerado o melhor acordo do Brasil no que diz respeito a dívidas trabalhistas. Então, a gente sabe, galera. A gente está hoje em um vídeo trazendo alguns detalhes burocráticos porque sabemos que o Vasco não envolve só futebol. Só compra e venda de jogadores, mudança de técnico. Há, de fato, essas informações de bastidores porque o Vasco busca agora fazer esse acordo trabalhista. O processo é visto de forma positiva, especialmente no contexto da reestruturação do clube. O Vasco pretende demonstrar ao mercado seu compromisso e respeito pelos funcionários e ex-funcionários envolvidos no processo. E aí entra o sinal positivo. Além disso, a equalização das dívidas faz com que o clube passa a agregar ainda mais valor para a venda da SAF. Então, bom acordo, preocupação com quem já trabalhou no clube, com quem passa pelo clube e muitas das vezes tem essa dívida trabalhista. E o Vasco está buscando resolver solucionar essa questão interna. É muito importante. Então, parabéns aí à atitude do Pedrinho e do Carlos Amodeu. Bom, vamos agora falar sobre o mercado da bola. Uma apuração... Ah, só frisando, galera, essa informação, a fonte, foi dos nossos amigos Mário Coelho, o Lineker Beyond e o Edu do Vascanelas em como um acordo trouxe essa informação. Grande notícia. Agora, uma apuração realizada ontem à noite pelo BTB Sports. Inclusive, essa apuração realizamos depois ali do nosso vídeo da noite. Também tinha ali com o nosso amigo Eduardo Alves do BTB Sports, do portal. O Vasco ainda não foi comunicado oficialmente na transferência de Carlos Palácio ao Boca Juniors. O Meia Chileno teria a sua transferência firmada nesta sexta-feira, dia 6, e o Clube Argentino com o Boca Juniors e o Colo a Colo, por 24 milhões, totalizando 24 milhões de reais. O Vasco tem ali direito, aliás, 29 milhões de reais pela venda do jogador. O Vasco tem direito a 15 milhões, já porque possui 50% do passe. Então, o Vasco que tem 50% do passe, agora aguarda essa notificação oficial pela compra do Boca Juniors ao Colo a Colo. Galera, agora, outra situação é sobre condição para a venda de Matheus Carvalho. O jogador foi muito valorizado nessa reta final do Brasileirão e o Vasco espera uma proposta de, no mínimo, 4 milhões de euros, equivalente a 25 milhões de reais. E o Vasco visa vender o jogador para o futebol europeu. É claro que também alguns clubes da MLS têm interesse no Matheus Carvalho. O Necaixa do México tem conversas avançadas com o Cruzeiro para contratar Matheus Vital. E o Vasco possui 15% do passe do meia do Cruzeiro. Informação que veio do jornalista André Hernan. E para a gente finalizar aqui o nosso giro de notícias, também falar sobre o mercado da bola, sobre Canóbio. Informação que também veio da galera do NTcast e da torcida vascaíno. O Vasco tem interesse no atacante Canóbio. O Vasco vai, nessa janela, também buscar um centroavante. E o valor exigido pelo Atlético Paranaense para vender o jogador é cerca de 8 milhões de euros. Vale dizer que o clube paraense tem interesse de vender o atleta para o mercado internacional. Mas em caso de rebaixamento, muita coisa pode mudar. E é claro que o Canóbio seria muito interessante para o Vasco. Acho que é uma oportunidade agora aproveitar, criar uma situação para poder trazer o jogador. É um bom nome aí, uma boa proposta. Claro que o Vasco vai ter concorrência, como tem pelo Isidro Pitta, mas o mercado da bola já começa a esquentar e movimentar. E a gente está de olho para trazer toda a notícia e informação para você, torcedor Cruz Maltino.